Olá, eu sou a Jade, faço parte da equipe da BR Quality, e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o custo de oportunidade, que é um conceito bastante importante para a economia empresarial. O custo de oportunidade é um item de avaliação muito importante para as empresas, indivíduos, instituições, e de forma geral ele não é um termo muito conhecido, mas ele é muito utilizado no cotidiano, porque todas as nossas escolhas, todas as escolhas de um gestor, de uma empresa, de uma pessoa, ela sempre tem que abrir mão de uma coisa, que são chamados trade-offs, é aquilo que se abre mão. E dessa forma, quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente também abre mão do que ela poderia proporcionar. Eu vou dar um exemplo bem fictício, com valores fictícios, só mesmo para tentar explicar melhor o que significa essa perda. Você tem um capital de investimento que você pode colocar aplicado num banco para ter uma rentabilidade, por exemplo, numa poupança que vai te gerar 10% daquele valor, ou então você pode pegar aquele valor e expandir a sua empresa para aumentar o número de vendas. Então você tem um capital e você tem duas opções, duas escolhas para investimento. E o que acontece? Muitas vezes a gente não pensa a longo prazo, ou então a gente quer fazer uma escolha a longo prazo Sempre que for fazer uma escolha, o gestor, a pessoa deve avaliar o que cada opção traz como retorno. Pode ser um retorno financeiro, pode ser um retorno de visibilidade para a empresa, depende tudo do objetivo que você quer chegar. Qual é o seu escopo? Voltando ao exemplo, se você aplica este valor no banco, você vai ter sempre aquela porcentagem de retorno. Mas se você colocar esse valor aplicado na expansão da sua empresa, você vai ter duas vezes essa rentabilidade. Então sempre deve ter colocado no papel tudo o que você ganha em cada opção, e aí quando você faz a escolha, isso que você deixou de ganhar é o seu custo de oportunidade. Se eu escolhi investir na expansão da empresa porque eu quero atingir novos clientes, eu quero expandir, eu quero ter visibilidade da minha marca, você vai conseguir o objetivo que você quer, mas talvez a lucratibilidade não seja a mesma que o investimento no banco. Então, quando você escolhe investir na expansão da sua empresa, o seu custo de oportunidade é a rentabilidade que você tem de aplicar esse dinheiro no banco. Então, o que acontece principalmente nas empresas? É muito importante que você faça essa avaliação antes de você tomar qualquer decisão, porque depende dos objetivos que a sua empresa quer chegar, dos objetivos que você precisa de retorno. Se você precisa de um retorno a longo prazo, você precisa de um retorno a curto prazo. O primeiro ponto para uma boa gestão é você entender onde você quer chegar e depois avaliar quais são os seus custos de oportunidade e depois dessa avaliação você fazer a melhor escolha para atingir os seus objetivos. Vários outros conceitos da economia empresarial são deixados de lado, várias avaliações são importantes para essas tomadas de decisões para que a gente consiga os objetivos. entender que as nossas ações dependem de avaliações e muitas vezes são avaliações econômicas, já nos diz que a gente tem que entender esses conceitos e entender qual é a melhor avaliação para cada tipo de situação. Em dezembro, nós teremos um treinamento sobre economia empresarial. Quem tiver interesse em aprender mais e entender melhor sobre esse assunto, faça sua inscrição, entre em contato com a gente e fiquem ligados nos próximos vídeos. Obrigada! Obrigada!